Fala povão, só deixa eu testar aqui para ver se o som do microfone ainda está captado, beleza. Já vamos aqui sem enrolação, no modo sem conexão, modo arcade, e como vocês já viram aí pela capa, eu estou jogando com todos os personagens, caso você tenha chegado aqui agora, eu estou zerando com todo mundo, então ainda faltam alguns para terminar essa série. Hoje nós vamos de Arthur, beleza, tem que ser uma técnica que lance para frente, Mike Agar, ou Agar, para quem jogava mais as técnicas, ou melhor, jogava para os jogadores das antigas, que jogavam Final Fight, que só aparecia Agar escrito, você teria que saber inglês para entender melhor a história, que o jogo até contava a história, e um dos mais poderosos e maiores super-heróis que ninguém conhece, o Nova, simplesmente o dono da melhor trilha sonora do jogo, na minha opinião, e é um personagem muito bom, não dá para negar não. Todas as vezes que eu brinquei com ele aqui, o gameplay foi bem legal. Tá, eu deixei o volume do jogo bem baixo, para evitar a microfonia, então às vezes eu tenho medo de não estar gravando, mas é só olhar aqui no segundo monitor, o mixer do Bandic, que aí eu vejo que está saindo áudio sim. Caramba, eu estou jogando aqui pelo digital agora, o Arthur não tem dash, caramba, é assim que você faz um personagem ser horrível, o Cap'n. E a direção do golpe dele é de acordo com o botão? Tá, tem que ser o botão médio para ele atacar para baixo. Caramba, só deixa eu tentar pelo menos fazer um combo aqui com ele. Aí, na hora que eu consigo acertar o combo, eu tomo o golpe do Striker. Ah, ele não pula para frente agora, só essa que está me faltando agora. Pelo menos já deu para o Aga de boa. Aí, quando entra o cara poderoso na tela, os problemas acabam, né? Carapelão é outra coisa, né? Muito bem. Isso é escapatório, mano. Ela vai cair em cima. Ih, não matou. Ah, pelo menos a gente pode dizer que o Arthur venceu alguém. Eu não me lembro dele não ter dash lá no Marvel's Captain Infinity, mas, cara, Marvel's Captain Infinity vocês podem esquecer, tá? Aquele jogo que ele tem de gráfico bonito e ele tem de enjoável. É incrível, velho. E eu provavelmente vou jogar Marvel's Captain Infinity pelo resto da vida, mas... O Infinity não dá, não, cara. Ih, errei o combo de troca. Só deixa eu ver aqui rapidão. É, X, né? Vamos ver se ele tem especial. De barra 3, claro. Não. Tem diagonal para frente, um Shoryuki, né? Aquele para frente e para baixo e diagonal é praticamente o movimento do Shoryuki. E diagonal para trás. Então vamos ver aqui. Eu espero que esse Shoryuki seja um anti-aéreo. Ah, beleza. É um especial de range. Caramba, mas que falta faz o dash nesse jogo. Vamos fazer o diagonal para trás. Deixa eu ver. Ah, é um especial de arranque. Muito bem. Corpo Nova. É, se algum de vocês me acompanha pelo Facebook, já deve ter percebido que eu coloquei o final do Nova, né? Eu vou tentar fazer esse final aqui no gameplay. Mas na hora que eu vi o final do Nova, eu falo, ah, cara, mesmo se eu não fizer esse final no gameplay, eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar para o pessoal, velho. Que aparece uma coisa muito engraçada, né? Que você vê que toda hora ele vai falar alguma coisa sobre corpo Nova, como se fosse um... Não sei se esse é a fonte do poder dele, ou se é algum grupo do qual ele faz parte. Eu acho que deve ser um grupo, porque no final ele vai mostrar que tem outra coisa relacionada ao corpo Nova, né? Eu vou ver só se eu consigo fazer o combo. O diagonal para trás não pega no ar? Pega. Deixa eu ver o que faz. Ah, é um super de um hit só. Oh, isso é muito útil nesse jogo, velho. Oh, o cara já entrou catando. E olha que eu já estava pronto para pegar ele no combo. Está na hora de trocar, né? Vamos colocar o Agar aqui? Ah, até o Agar tem combo, velho. Caramba, o golpe dele parece que não vai pegar, velho. Ele pega. Ah, errei o combo a ele. Oh, estou tentando fazer... Estou tentando fazer a arrancada com ele, mas não tem arrancada com o Arthur, velho. Espero que mate. Ae. Caramba o Arthur fazendo o combo no Takuma é muito irônico, velho. Deixa eu... Ah, jogou nova atrás e é catada. Deixa eu ver se pega o combo com isso aí. Ih, saiu super. Diagonal para trás, esse. O que eu acabei de fazer aqui, velho? Deixa eu ver o Diagonal para frente. Tá, Diagonal para frente é um super de... É um super de combo, né? Que ele sai batendo. E eu acho que o Diagonal para trás é um super de catada, velho. Ele só desceu com aquele pilão. Lembrando que o Zang F do Street Fighter 2, né? Que foi lá onde ele estreou. Os golpes do Zang F são praticamente os golpes do Agar, tá? Que apareceu bem antes dele. Eu acho que apareceu em 89. É, segundo o Velberan, o Street Fighter 2, né? Que foi o primeiro jogo de luta que realmente marcou no mercado, né? Já tinham outros, mas nenhum se destacou tanto. Ele foi baseado com tudo que os caras aprenderam fazendo o Final Fight, né? Final Fight é o pai do Street Fighter 2. É porque o Street Fighter 1 não contava como algo, assim, relevante, né, cara? Comandos extremamente difíceis. Eu joguei Street Fighter 1 uma vez só e já foi sofrimento bastante, cara. Tá, ah, entendi, entendi. O que aconteceu ali naquela hora? Aquele diagonal pra trás não tá querendo sair, então ele é o especial de 3 barras. Deixa eu ver se pega, né? Ah, tem que ser muito de perto. É, eu fiz o especial de 3 barras. Por isso que... Saiu de repente, não queria sair, não queria sair depois. Tá, agora eu fiz o de range ali. Ah, não, fiz o comando errado. O de range é diagonal. Eeeh, quietinho, tentando fazer combo. Tentando fazer combo de altura normal no Rocket Raccoon, você só pode dar de piada, né? Felicia vai ficar na tela? Não. Mas é ela mesmo que entra depois. Apesar da Felicia ser uma personagem gigante, né? Pelo menos no... Ah, ele pulou duas vezes. Sacanagem. Pelo menos na animação do Darkstalkers, a Felicia parece ter uns 2 metros de altura, né? Eu não sei qual seria a altura oficial da personagem, mas aqui ela tá parecendo pequenininha. Mesmo quando ela tá em pé, ela é mais baixa do que os caras, mas é alteração do porte físico dos personagens e a gente não pode fazer nada, né? Os caras... Os caras tiraram a Helena do Street Fighter Crosstack e botaram no Street Fighter 4. E dá pra ver claramente que ela tá menor lá, se vocês repararem, né? Joga o Street Fighter Crosstack lá, que a mulher deve ter 2 metros de altura, mas... No Street Fighter 4 ela tá quase do tamanho das outras garotas. É, deixa eu trocar aqui logo. A gente já tá jogando muito com o Arthur, né? O personagem meio lentão. Vamos fazer um ritmo de batalha bem mais rápido. Isso. Aê. E eu achei que tava fazendo o comando e tava jogando pra trás, mas saiu o especial do Shoryouni, cara. Que estranho. Olha o arqueiro. O arqueiro... Esse aqui dizem que é o arqueiro que tá lá no filme dos Vingadores, mas... Não tem nada a ver, cara. Se for ele mesmo... A roupa... O cara usa uma máscara no filme e ele não usa. Se for, ele deve ser o personagem que ficou mais diferente no... No... Nos filmes, né? Eu sei que eu tenho que procurar o... Tenho que procurar uma locadora que tenha o Blu-ray do... Do filme do... Do Thor, que eu ainda não assisti. Se bem que tem muito filme... De super-herói que eu gosto muito, né? Mas tem muitos que eu ainda não assisti. Do ano passado ainda, cara. Que eu ainda não vi. É que realmente eu me concentro muito mais em games, né, cara. Então... Caramba, o combo do Agar pega longe, mano. Deixa eu fazer o especial de porrada. Se pegar... Ah, quando não pega, ele faz um combo. Quando pega, ele... Ele faz uma sequência de socos no estômago do cara. Já foi. Deixa eu fazer seco aqui. Olha lá. Ah, ele só faz um soco, um giro... E uma pancada de cima para baixo. Que é um golpe que ele tem no Final Fight 3, né? E esse Agar que a gente está controlando aqui... É praticamente o Agar do primeiro game, né? No 3 ele deu uma mudança de visual... Onde ele parece mais bombado do que nunca, né? Eu estou esquecendo de apertar LR, cara, para trocar de personagem. Opa, peraí, esse aqui já é uma das últimas equipes do jogo. Eu tenho que tomar cuidado. Oh, ele faz... Ele dá a rasteira... Ih, cara, ele não continua. Ah, tá, mas o combo básico dele pega mesmo em personagens de embaixo, lá, pelo menos. Uh, vai dar para finalizar legal esse aqui. Ih, não pegou. Caramba. Ih, mas o golpe do Nova é... Os golpes do Nova são de curto alcance, os poderes dele. Beleza, esse aqui é o de range, né? Ah, não, esse aqui é da ranca. Muito bem. Ele arranca pouca vida. Mas ele pega no susto, né, cara? É que nem um soco de a cheiro normal na 98. Nossa, ele já está arrancando vida demais, vou ver. Beleza. Não sei se vai pegar. Pegou, pelo menos, né? Oh, caramba, eu estava chamando o Stryker ali há tempão. Cara, o Arthur é muito limitado, cara. Deixa eu ver, fiz o diagonal para trás dele agora. Ah, ele só ficou mais forte. Nossa, o Agar. Cara, olha a máquina sacaneando. Eu fiz um especial que dura um tempo na tela e a máquina simplesmente saiu correndo. Não, eu morri. Pelo menos eu perdi praticamente um inútil, né? Ah, achei que ia pegar naquela distância. Até eu ia achar absurdo. Pegar naquela distância ali o combo do Agar. Oh, o Wolverine me atravessou para depois fazer o golpe dele, cara. Ah, Agar, pelo menos você é lento, mas você responsa. Você vai lá longe para pegar o adversário. Esse aqui vai pegar. Ah, matou na defesa. Alex Swart. Não, 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 não. Ganha do... Nossa. Se pegar, vai arrancar uma boa vida. Isso. Isso, muito bem. Ai, não, 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 não sai da frente. Esse aqui é o combo, né? E trocar de jogador aqui só para ele recuperar um pouco de vida. Esse aqui é o do poder, né? Ah, matou, que bom. Não, bati na bomba dele. Vamos lá, viu, de foda-o. Pare de roubar. Pô, cara, eu estava até pegando ele no combo ali, mas... Não, velho. Eu estava errando o combo. Ah, que bom. Isso aqui era a última equipe, né, cara? Estavam roubando tudo. E eu, hein? Não, obrigado. Eu acho... Eu acho o Agar com uma aparência de bombado muito mais realista do que de outros personagens, cara. Ele convence mais como um cara bombadão, não tem? Não, ainda não é a última equipe. Tem que tomar mais cuidado para não perder o... Para não perder o Nova, cara. Ele é o mais apelão aqui do grupo. Mas o Agar também garante se jogar com cuidado. Vamos lá, vamos pegar... Vamos pegar a Fênix aqui logo no final do round, cara. Caramba, eu estou com o personagem errado se eu quero pegar alguém na velocidade aqui. Ela perde muita vida, né? Olha, na defesa, cara. O tanto de vida que ela está perdendo. Olha, meu filho, você vai ficar correndo mesmo? Ah, eu odeio que a máquina começa a ficar travando a defesa. Tá, isso aqui já vai matar lá na defesa se pegar. Isso, já eliminamos um. O próprio Arthur tirou o cara do combo? Que estranho. Vamos lá. Beleza. Com sorte... Uh, achei que ia pegar. Tron. Você para com isso, minha filha. E o pior é que a Tron veio com a cor que eu gosto, cara. Ela veio vermelho aqui. Muda um pouquinho o tamanho da calça dela. É uma meia calça aquilo ali, né? Mas ela fica mais curta. Digamos que é a roupa mais reveladora da Tron. Tá, se não matar na defesa... Não? Caramba, o Yamato ainda trocou de jogador, sacanagem. Tá, pelo menos eu posso apelar no poder com você. O meu personagem é... O meu personagem de extremo curto alcance aqui. Caramba, mano. Isso, pelo menos eu consegui começar um combo nele. Não, ai, Agar. Pelo menos o Agar... Baixo... Isso... Ah, não acredito que eu errei o clã. Oh! Uma máquina fazendo o golpe de jogar para cima seco, cara. Não que não seja uma boa ideia, né? Ih, saiu o especial. Tô vendo que não pegou. Mas arrancou bastante vida na defesa. Ih, tomei. Não, velho. Fui atropelado. Pelo menos a gente não pode dizer que ela não esteja lutando em igualdade com a gente, né? Leva, vai. Mete porrada nesse robô, velho. Achei que ia... Eu achei que ia vencer ela na defesa. Seria muita sorte. Isso aí não conhece no jogo, velho. No jogo dele. Não queria te golpear tão forte. Cara, a guria tá dentro de um robô. Tem que golpear com força, cara. Agora é o chefe, né? Vamos tirar o Arthur do começo aqui. Que aí a gente consegue... Ih, mas eu apertei. Ai, caramba. Eu apertei ali. Eu segurei R aqui. Beleza. Ele é mais garantido. Vamos tentar segurar um pouquinho a defesa pro... 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 Pro nova. Ai, não vai pegar. Pegou até um hitzinho, mas... Infelizmente não vai ter jeito não. Vamos ter que apelar aqui pra... Pra causar um pouco de dano nesses caras. Tá, se pegar um deles pelo menos já faz estrago. Aê. Ah, o forte é escudo. Legal. Não sabia, velho. Muito bem. Vamos pra cima do Galactus. Ficou uma energia embaixo do cara, velho. Esse nova aqui é muito poderoso. E se eles queriam realmente passar... Não, perdi vida. Pô, caramba. Deixa eu trocar de jogador. Nesse que eu perco o personagem. Tem que sobrar um pouco de vida pra ele, velho. Eu achei que a máquina devolveu nova pra tela, cara. Mas não devolveu não. É, tem alguns golpes que não pegam mesmo, né? Não, 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 não. Ai. Ainda bem que ele foi uma cantada. Imagina se ele tivesse feito super ali. Tem golpes dele que você sabe que não pega. Você pode ir atacando ele. Não. Oh, trocou. Cara, é incrível. Quando eu preciso fazer o pulo forte... Aí, ó. Quando eu preciso fazer o pulo forte pra escapar do Galactus, eu não consigo. Nossa. E aí, o Agar não levanta. Eu tomei um soco dele que pega quando você tá caído, velho. Ah, matou na defesa. Agora vai ter que ser com o Arthur. Ah, na tordue ele. Muito bem. Dá pra defender. Mais um superzinho. Já que pega a distância. Não. Cara, eu não tô conseguindo pular pra frente com o Arthur. Ai. Vou morrer. Ah, que bom. Ih, os pessoal que matam na defesa. Já foi. Sacanagem, velho. Ué, era protetivo de Nenica. Tá, esse golpe aí não mata na hora, mas... Caramba, eu não tô causando dano nele. Vou perder. Ai, que sorte. Ai, consegui. Nossa, velho. Eu jurei que eu ia tomar um especial que vai tudo. Nossa, que sorte. Você ganha. O corpo nova. De novo ele com esse papo, ó. Muito bom. Eu acho que eu vou usar essa tela aqui da última luta pra fazer a capa do vídeo. Olha lá. Olha o final, velho. Ah, às vezes mesmo, assim, parte do meu corpo nova, defender o universo das ameaças como Galactus, contactamos com outros módulos. Tá. O que me lembra que poderia... O que poderia haver melhor do que o corpo nova? Só o novo, o mega corpo nova, né? Tipo, tá bom. Existem os personagens da série Mega Man na versão nova. Sem dúvida seria a versão mais poderosa deles, né? Eu queria ver como que o Sigma ia parar esses caras, velho. E claro, deixa eu até aumentar o volume aqui. Nossa. É uma pena que a música dele não vai tocar inteira, cara. Eu até deixava aqui, mesmo se tirasse a monetização do vídeo, mas a música dele vale muito a pena, velho. Depois vocês procurem lá. Marvel vs. Capcom 3 Nova Teme. Ou... É o tema, né? Em inglês. Vocês vão ver, a música desse cara é muito legal, velho. É a música mais heróica do jogo. Mas, vamos cortar aqui antes que eu perca a monetização do vídeo, né? Quando não corta a monetização? Beleza. Tela de pontos finais, como se eu me importasse com pontuação em jogo de luta, né? Tem gente que se importa. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Desenhos do Quietinho. O link tá aí na descrição. E vai aparecer agora na tela os cards com outros gameplays do canal. Valeu, povão. Fui. 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 Fui.